Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Nós vamos fazer esse recorte vivo, pessoal. O recorte aqui vai abranger a ponta na cerâmica, o porcelanato e a outra na parede. Como que nós fazemos esse recorte aqui? Muito simples, não precisa de trena, não precisa de metro, apenas de um lápis e da peça. Vamos agora para a dica prática. Primeira coisa, vocês vão precisar pegar a peça cerâmica e colocar no mesmo sentido em que aquelas peças estão sendo assentadas. Então eu estou assentando a peça nesse sentido aqui. Segunda coisa, pessoal, para mim fazer esse recorte nessa peça eu tenho que virar a peça ao contrário, tem que virar a peça de costas. Aí você me pergunta, Franço, por que você vira a peça de costas para fazer o recorte? Por um motivo muito simples. Isso aqui é o esmalte, isso aqui é o embulso. Eu vou virar ela de costas. A parte retificada vai ficar na parede, correto? Como vocês estão vendo aqui. Eu vou marcar, quando eu marcar o recorte e virar ela de ponta cabeça, a parte retificada vai ficar desse lado e a parte cortada daqui. Vamos ver na prática. Pessoal, encostou naquela ponta, encosta nessa ponta e já deixa o desconto da junta aqui. Certo? Nessa outra ponta, a mesma coisa. Encosta lá na parede e dá um descontinho aqui, pessoal. Dá um descontinho. Vira a peça, marca ela na frente. Ela está marcada, correto? Agora a gente vai na riscadeira cortar, pessoal. Vamos lá. Só cortar nas duas pontas que você riscou. Coloca ela na ponta da riscadeira. Dá um tapa. Vamos ver se ficou bom agora. Tá aí, pessoal. É assim que o azulejista faz. Corte simples, prático, sem trena, sem metro, apenas com a peça, com o lápis. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.